O prefeito de Três Pontas, no sul de Minas, Marcelo Chaves, informou por meio de nota nas redes sociais que testou positivo para a Covid-19. O prefeito disse ainda que está bem, está em isolamento e cumpre todos os protocolos de segurança determinados pelo Ministério da Saúde. Nossa produção tentou entrar em contato com a prefeitura para entender como vai ficar a agenda do prefeito, mas não fomos atendidos.